Gente, chega mais pra cá, chega. Mas não é só coluna, não é só cabeça. É muita coisa. Mas hoje, fecha os olhos, tá? Ele já é grande. Não, né? Mas sabia que o caminho é Jesus? Assiste na televisão, que coisa maravilhosa. Aleluia! Esse mês começa na televisão, isso mesmo. Coisa boa se todo mundo ligasse a televisão nos programas evangélicos que tem. A bênção. Sim, sim. Muito bem. Mas nesta noite, o Espírito Santo é nosso senhor. É? E o caminho é Ele. Jesus hoje pra morar no céu. Se não for através dEle, ninguém vai para o céu. Se você quer aceitar Ele hoje esta noite, pode demorar. Quer? Então diga, eu aceito Jesus Cristo. Pois viva! O meu único, insuficiente, salvador. Jesus, Jesus, me ajuda. Deus, perdoe os meus pecados. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. Em nome de Jesus, Jesus. Amém. Eu vou fazer uma graça para o Senhor que ficar livrado agora do mal. O seu pulmão não está bom. Tem um pulmão do Senhor que não está bom, mas ele vai ficar bom hoje. Cadê? Viu? Ele vai ficar bom hoje. É, para ver assim, Ele diz, mas ele vai ficar bom hoje. Aleluia. Vem para eles estarem. Vamos fechar. Soberano e eterno rei da glória. Em nome de Jesus Cristo, entre agora no pulmão desse homem. Faz algo grande e sobrenatural. Vem na coluna dEle também, Senhor. Vem na cabeça dEle, tirando essa agonia que Ele sente na cabeça, Pai. Faz algo grande agora, Senhor, na vida deste moço. Ajuda Ele, Pai. Para que Ele na terra intercaminhe muitos dias, meses, anos para fazer a Tua vontade na terra. Que Ele ensina a goza da salvação e a alegria do céu, Senhor. Ajuda na história este moço. Vai no corpo agora repreendendo as infernidades do qual o Senhor repreende. Porque Ele te impodeis na terra, no céu, para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E é que Ele diz? Amém. 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 Amém.